De volta com o SBT Interior, com uma notícia muito triste. Uma criança de apenas 4 anos morreu depois de ser picada por um escorpião. Esse caso foi em Severínia, ontem à tarde. Emanuele Vismara da Silva estaria em um ginásio de esportes com a família quando teria sido picada no pé pelo animal. A criança foi levada pelo pai para o pronto-socorro de Severínia e transferida em seguida para uma UPA de Olímpia. Ela chegou a ficar internada, mas infelizmente não resistiu e morreu hoje pela manhã. O enterro da menina vai ser hoje às 4 da tarde no cemitério de Severínia.